O Cervejão do Carnaval do Brasil Sabão Bem TV, viva as cores do nosso Carnaval Bradesco, presença lado a lado com você E Crackers Vitarela, fazendo a alegria do seu Carnaval Abertura do Carnaval do Recife 2012, fim da expectativa Começa agora o momento mais aguardado da noite O show em homenagem a Alceu Valença Vamos acompanhar Alceu Valença, que junto com José Cláudio Homenageado do Carnaval do Recife O show desta noite em homenagem ao seu Valença Tem a direção musical de Pupilo, que é o baterista da Nação Zumbi Primeira música da noite, Agalopado Quem vai cantar é Lirinha Música Seu coração abala, pois eu sou porta-voz da incoerência Desprezando teu gesto de clemência, sei que meu pensamento te atrapalha Cego o sol, seu cavalo, me batalha, faça a lua brilhar no meio-dia Tempestade, eu transformo em calmaria, novo beijo, fio, carnavalha Dançar e cair nas suas malhas, gargalhando e sorrindo de agonia Se acaso eu chorar não se expandir, meu riso e meu choro não tem plano Eu canto o amor, o amor, o desengano e a tristeza infinita dos amantes Do Quixote liberto de Cervantes, descobrir dos ruínos são reais Entre peras, corujas e chacais, viro pedra no meio do caminho Viro rosa pereta de espinho, incenteio esses tempos glaciais O Silvio! Se a casa eu chora, não se expõe Meu risco, eu choro, não tenho planos Eu canto a dor, o amor, o desencanto E a tristeza infinita dos amantes O que chora se liberta, o que serve, o que se escure São reais, entre feras, corujas e chacais Viro pedra pro meio do caminho Viro rodovereta de esquina Encegueu esses tempos classiais O que chora se liberta, o que se escure O que chora se liberta, o que se escure Carnaval Lirinha cantou agora Galopado E agora segue com outra música De um disco bem antigo de Alceu Disco vivo, que é Molhado de Sol Aliás, essa música é do disco Molhado de Sol E agora segue com outra música O que chora se escure O que chora se escure É de olhar teus olhos se espalham na tarde em busca viragens de bolas que desceram do céu 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 Olhar o esmó Olhar o esmó Olhar o esmó Olhar o esmó Eu gosto É de todo esse sede É de beber teu peito É de tocar teu corpo Olhar o esmó 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 Glória para o suor, glória para o suor, glória para o suor. Este foi Lirinha apresentando duas composições de Alceu Valença. É só o início deste show em homenagem ao seu. E daqui a pouco quem vem ao palco é Lenine. E do Recife, eu chamo agora Lenine. Aí está Lenine, que sempre faz questão de participar de todos os carnavais aqui no Recife. E ele agora canta Anjo de Fogo. E ele agora canta Anjo de Fogo. E ele agora canta Anjo de Fogo. Música Anjos de Fogo é uma canção de um disco muito importante da trajetória de Alceu, que é o Espelho Cristalino. Música E essa canção não faz parte daqueles hits, daqueles grandes sucessos da trajetória de Alceu. Música 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 Eu sou como o vento que vai a cidade, você me conhece e não pode me ver. Música 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 de São Paulo agora. O Griolo deve sacudir o Marco Zero porque ele vai cantar Tropicana de Alceu Valença e Vicente Barreto. Sem dúvida, um dos maiores sucessos de Alceu, né? Música Da manga rosa Eu quero o gosto do som Melão maduro Sabe onde ir e voar Da multica bateu Olhador do dom Vejo o traposo De um bugajá Pele macia E é carne de cajudo Saiba doce, doce Mel, mel, jus Linda morena Frita de vestiborana Causa de canacayana Vem me desculpar Linda morena Frita de vestiborana Causa de canacayana Eu vou desculpar Eu quero o sabor Amar todas as favelas do Brasil Tamo junto Tamo junto Tamo junto Eu quero o gosto do som Falta com a polícia E é carne de cajudo E é carne de cajudo Saiba doce, doce E é carne de cajudo Tamo junto Da multica bateu E é carne de cajudo Vem me desfrutar Vem cá, morena, cruza de vizquecorana Caol de gana, caiana Eu vou me desfrutar Morena, salpicana Eu quero o teu sabor 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 Morena, salpicana Morena, salpicana Eu quero o teu sabor Morena, salpicana Eu quero o teu sabor Morena, salpicana Crioulo fazendo ferver aqui o Marco Zero, que recebe muita chuva nesta noite de sexta-feira, noite de abertura do Carnaval do Recife. A próxima música será outro grande sucesso de Alceu, Estação da Luz. Música Lá vem chegando o verão, em estação da luz, é o fim do passageiro do Carnaval do Recife. Música Lá vem chegando o verão, lá vem chegando o verão. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. Lá vem chegando o verão, no trem da Estação da Luz. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O seu fogo de janeiro, colorido por inteiro, derramando seus azuis. O que tem que ter Enlouvar os olhos dela Muito aplaudido aqui no Marco Zero, Crioulo Vem chegando o verão, mas cai muita chuva, muita chuva nesse momento aqui no Marco Zero O meu de honra é que o convido é que a gente disse que a gente conhece uma música muito especial, muito talentosa, muito barulho, muito barulho Ele convida agora o palco da Fernandesiana, Cari Samu E começa já com Ruggie Carminde, Alceu Valencia E pensando na música, ela veio exatamente de vermelho Carina Buc começou a carreira no Pumado e Pulozinha Uma banda formada só por mulheres aqui do Recife Meu amor tem um beijo guardado pra mim E eu todo um barco é bem lembrado Meu amor linda às vezes clavado sem mim E me rasga minha mãe e me deixa assim Ah, se que eu pedi muito louca Olhei tua boca e me fez assim Ah, se me fazer um pecado A cor do pecado é Ruggie Carminde A cor do pecado é Ruggie Carminde A cor do pecado é Ruggie Carminde Meu amor tem um beijo guardado pra mim E eu todo um barco é bem lembrado pra mim Meu amor, tem dez dedos clavados em mim Que me rode a minha mãe e me deixasse Assim que eu te vi, com o outro acolhei Tua boca e ficamos afim Afim de fazer o pecado A cor do pecado é rugida a mim 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 A todo pecado é rugida a mim, a todo pecado é rugida a mim. Boa noite! Esta é Karina Bu, de Salvador, mas veio muito cedo para o Recife, aos 8 anos de idade. E foi influenciada por toda essa diversidade cultural de Pernambuco. Vai interpretar agora mais uma canção de Alceu, Anunciação. Na bruma leve das caixões de Pernambuco. Estou bem chegando pra brincar no meu final. No meu cavalo, meu peito, meu cabelo, meu peito. E o sol para a nossa roupa e o maral. Na bruma leve das caixões de Pernambuco. Estou bem chegando pra brincar no meu final. No meu cavalo, meu peito, meu cabelo. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. E o sol para a nossa roupa e o maral. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A chuva cai muito forte aqui no Marco Zero, mas está todo mundo no ritmo da roqueira. E agora ela vem com o Bobo da Corte. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. E o Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. E o Bobo da Corte é uma música do músico Leque Moleque de Alceu Valencia. Um músico que vem com a música do disco Leque Moleque de Alceu Valencia. E O Bobo da Corte é uma música do disco Leque Moleque de Alceu Valeriauti, que tomo volta a música da música de Alceu Valencia. E Enquanto um beijo até cá Mais uma vez, Pitty, muito aplaudida aqui no Marco Zero, muito festejada aqui no Marco Zero. De chamar aqui nesse palco agora, senhoras e senhores, com vocês, Neymar do Grosso. Foi muito aplaudido, Neymar do Grosso, para participar também desta homenagem ao seu Valença. E Neymar começa com o cheiro da saudade. Neymar do Grosso, que é um dos melhores intérpretes do Brasil, e também já gravou muitas canções de Alceu, inclusive essa que ele vai cantar agora. Quando te lembras do cheiro da minha carne, cheiro de mares, cheiro de bares, Do bar do trevo, e tuas vendas sem teu cheiro da saudade, que tá espumares, cheiro de cravo, dos teus cabelos. E dá vontade de beijar a minha boca, que tá espumares, que tá espumares, que tá espumares, que tá espumares, que tá espumares. Cheiro do cravo, que tá espumares, que tá espumares, que tá espumares, cheiro do cravo, dos meus cabelos. E dá vontade de beijar a minha boca, e fica as boca, como quem há. ê. Tu não te lembras que o meu cheiro acelera o coração, é feito um lance, é flor de cheiro, é como o brilho da paixão. Oh, morena do coração de Rubi Tu não tens pena, morena, pena de ti Oh, morena do coração de Rubi Tu não tens pena, morena, pena de ti Quando te lembras do cheiro da minha carne Cheiro de mares, cheiro de bares, do barco tremo E tuas vendas sentem o cheiro da saudade Quintais pomares, cheiro do cravo, dos meus cabelos E dá vontade de beijar a minha boca E ficas louca como quem arde Quando te lembras do cheiro da minha carne Cheiro de mares, cheiro de bares, do barco tremo E tuas vendas sentem o cheiro da saudade Quintais pomares, cheiro do cravo, dos meus cabelos E dá vontade de beijar a minha boca E ficas louca como quem arde Tu não te lembras que o meu cheiro Acelera o coração É feito lança, é flor de cheiro É como o brilho da paixão Oh, morena do coração de Rubi Tu não tens pena Morena, pena de ti Oh, morena do coração de Rubi Tu não tens pena Morena, pena de ti Ei, ei Ei Um dia desses tive um sonho Que havia começado a grande guerra Entre o morro e a cidade E meu amigo Melodia Era o comandante-chefe da primeira bateria Lá no morro de Zalcar Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Pantera Negra, FM, rebeldia Transmitido da Rocinha, primeiro comunicado O pão e o círculo e o poder da maioria O país em harmonia com seu povo alimentado E era um sonho ao sol de um samba tão bonito Quase não acredito, eu não queria acordar Pantera Negra, FM, rebeldia Transmitido da Rocinha, primeiro comunicado Sim, sim, sim Sim, sim, sim É um sonho que havia começado a grande guerra Entre o morro e a cidade E meu amigo Melodia Era o comandante-chefe da primeira bateria Lá no morro de Zalcar Ele falava, eu entendia Nós precisamos conviver em harmonia Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Pantera Negra, FM, rebeldia Transmitido da Rocinha, primeiro comunicado O pão e o círculo e o poder da maioria O país bem poderia ter seu povo alimentado E era um sonho ao sol de um samba tão bonito Quase não acredito, eu não queria acordar Pantera Negra, FM, rebeldia Transmitido da Rocinha, primeiro comunicado Transmitido da Rocinha, primeiro comunicado Sensacional Ney Mato Grosso Que se lançou para a música Na banda Secos e Molhados Na década de 70 Hoje um grande intérprete Intérprete consagrado da música brasileira Trazendo seu brilho Também para o Carnaval de Recife A abertura do Carnaval do Recife Agora recebendo Otto Ney Mato Grosso Que na infância morou no Recife Morou no bairro de Casa Amarela Boa noite, Recife A foto vai cantar agora Coração Bobo Uma moça bonita Olha, começou como Dois Animais Que é uma música do disco Cavalo de Pau Uma onça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais E se amar como um dolo Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino brinheiro E muito mais E se amar como um dolo E muito mais Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ele estava no seu Mas era um cão vagabundo E uma onça pintada Chamando na praça Com os animais Se amando na praça Com os animais Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ele estava no seu Mas era um cão vagabundo E uma onça pintada Chamando na praça Com os animais Foi mistério e segredo Foi divino brinheiro Se amar como um dolo Foi mistério e segredo Foi divino brinheiro Se amar como um dolo E um cão vagabundo Amado no seu Ô, seu valença Ô, seu valença Uma moça bonita de olhar a carinha Deixou em pedaço meu coração Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mas uma moça bonita de olhar a carinha Deixou em pedaço o meu coração Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço Quero ver Recife! Foi misério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dou Foi misério e segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dou Viva o chão do Alexia! Uau! Uau! Recife! Uau! É um prazer estar aqui! Nossa! Cantar essa música é... Ótimo começou a carreira no Mundo Livre, depois seguiu a trajetória sozinho. Acabou de cantar Como Dois Animais. Grande sucesso de Alceu Valencia. Agora ele vem com o coração bobo. E agora Alceu no palco com Otto. Alceu Valencia! E agora Alceu no palco com Otto. 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 Mictus Pernambuco. Consolido. E agora Alceu! Flor, V esconde, 180 Ponta 4 Mi Eu disse, bobo, 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 bo A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Ao seu valência Nosso grande poeta Otto Mora no meu coração João Ducelo Marciola Começa Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zapumba-bumba esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, coração, coração Bola, coração, balão Coração, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração E vamos agora, meu irmão Todo mundo, todo mundo Vem, seu filho, batendo Bola de mão A gente Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse balão Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse balão 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 A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse balão São Pedro do ano São Pedro do ano Pernambuco, Nordeste, Brasil e do mundo Oto Pedro Jardim, Nordeste, São Pedro, Atena e do mundo Eu queria agradecer esta homenagem a Pupilo, que preparou esse peixe, concebeu esse grande espetáculo, a todas aquelas pessoas que participaram desse espetáculo, porque participaram com alma e com o coração. O coração bobo, o coração bola, o coração balão, o coração São João. Palma pra eles, meus irmãos! O coração bobo, o coração bobo, bola, 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 bola de balão, a gente se ilude dizendo que já não há mais coração, a gente se ilude dizendo que já não há mais coração. Ô, o seu palestra, agora vai pegar o violão e cantar pra vocês! E aí, os carnaços do cuidado a regressiva! O nosso esperança, damos frito roxo da terra do mundo! Muito capaz do músiquinha! Alceu agora assume o violão para cantar seus sucessos E agora ele começa com La Belle de Ju Alceu agora assume o violão para cantar seus sucessos Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A pele de Ju A multidão que lota o mar A pele de Ju era a bela da tarde de um domingo azul A pele de Ju era a bela da tarde da praia de boa viagem A pele de Ju é a bela da tarde de um domingo azul A pele de Ju era a bela da tarde da tarde de um domingo azul E aí Um girassal nos teus cabelos, batom vermelho girassol, oh morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol, vocês agora, agora. Um girassal nos teus cabelos, oh morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo, a teu cheiro matador. Música Na Madalena repite teu nome, na boa vista quis te encontrar, rua do sol da boa hora, rua da aurora vou caminhar. Na Madalena repite teu nome, na boa vista quis te encontrar, rua do sol da boa hora, rua da aurora vou caminhar. Rua das tripas matriz saudade, da solidade de quem passou, o homem fica boa, viagem na piedade. E tantado pelas ruas que andei, procurei, 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 procurei. Procurei te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei te encontrar. Iê, lê, 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 l Procurei te encontrar Nós voltamos daqui a pouco com um pouco mais da festa de abertura do Carnaval do Recife. Globo Nordeste, Carnaval 2012. Ofrecimento. Água sanitária Dragão. Sujou. Usa Dragão. Nova Skin. O Cervejão do Carnaval do Brasil. Sabão Bem TV. Viva as cores do nosso Carnaval. Bradesco. Presença lado a lado com você. E Crackers Vitarela. Fazendo a alegria do seu Carnaval. Neste verão, conte com o Bradesco onde você precisar. E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Bradesco. Presença lado a lado com você. Qual o tipo de roupa de sua preferência? Eu adoro vestido. E a água sanitária? Eu prefiro o Dragão. Tem mais qualidade, tradição e o precinho, ó. Viu por que elas preferem Dragão? Sujou? Usa Dragão. Venha, traz uma nova skin Que eu vou tomar com você até o fim Mas não se atrase, meu amor Vem que o Carnaval já começou Eu vou tomar um cervejão Sair do chão, beijar na boca E tomar um cervejão Na lata, na latinha ou no ladrão Na garrafa, garrafinha ou no litrão Na lata, na latinha ou no ladrão O cervejão do Carnaval do Brasil Voltamos ao marco zero do Recife Acabou agora em a pouco O show em homenagem Ao seu Valença De São Bento do Uno No Agreste, Pernambuco Pra conquistar o Brasil Com suas músicas, com seu talento Com sua poesia Foi homenageado aqui por grandes nomes Da música brasileira, não é, Jorge? Isso mesmo, nós vimos por aqui Evaristo, Pitty, Neymato Grosso Otto, Lenine, Carina Bu Criolo, Lirinha Todos prestando essa homenagem ao seu E depois ao seu retribuiu todo esse carinho Tocando também alguns dos seus sucessos E o Fulião acompanhando, cantando Porque as letras das músicas de Alceu Valença São conhecidas por todos, né? Bom, e hoje aqui a festa começou cedinho Com muitas participações especiais A gente vai ver uma dessas participações Uma cantora que pela primeira vez participou Do Carnaval aqui Da abertura do Carnaval do Recife Que veio da África Confira A cantora agolana Angelique Kidio Participa pela primeira vez Do Carnaval do Recife Ela é mais uma atração internacional Da festa que começa hoje E se apresenta ao lado do Maestro Forró Que hoje comanda um projeto diferente, novo Frevo S.A. Vamos ouvir As músicas apresentadas Por Angelique Kidio Nesta noite Aqui no Marco Zero Receberam um arranjo do Maestro Forró Que preparou arranjos especiais Para esta noite De um encontro intercontinental Da cantora africana Com o Carnaval pernambucano Neste encontro afro-brasileiro A cantora angolana Angelique Kidio Se apresenta junto com o coro feminino Da banda Voz da Cor E também com os integrantes Da Orquestra Popular da Bomba do Ametério Tudo sob o comando Do Maestro Forró Na percussão Naná Vasconcelos De um encontro intercontinental Neste momento, eles cantam Refavela, do baiano Gilberto Gil. 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 Refavela, do baiano Gil.